Mais um vídeo! Que demais! Então já confere se você está inscrito aqui no canal e também compartilha esse vídeo que o YouTube não tem engajado direito os vídeos então dá essa força aí pro canal se você gosta do canal e se você não gosta do canal, faz que nem sua sogra faz com você finge que gosta e dá uma ajuda aí É claro! E pra você que tá querendo ganhar dinheiro, tá desempregado, tá perdido achando que não tem como virar esse jogo eu vou te falar que tem sim como você virar esse jogo Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que eu tenho feito pra faturar, tirando o YouTube, 7 mil por semana Eu vou até deixar o resultado aqui na tela é o print da plataforma Eduiz Acredito que esteja por aqui onde eu tô botando a mão você pode ver as datas aí, uma semana É claro que o resultado vai depender do esforço de cada pessoa da aplicação de cada pessoa mas mesmo assim, tem muita gente faturando muita grana com essas técnicas que eu estou usando Então se você quer saber quais são elas fica até o final do vídeo que eu vou te passar Certamente que sim! Bom pessoal! Se você achava que você já tinha visto alguém ingrata eu sinto lhe informar mas dessa forma que eu vou te mostrar eu acho que você não viu não a não ser que já tenham te processado em 20 milhões Exatamente isso! Você não está com o ouvidinho sujo 20 milhões de reais, meu querido! A Raquel Xerazade tá pedindo para o Silvio Santos quer dizer, pra mim? Não! Eu só tô imitando! Que merda! Exatamente isso! A Raquel Xerazade está pedindo 20 milhões de indenização para o Silvio Santos Isso porque ele falou pra ela que ela tinha que fazer no SBT o que ela foi contratada pra fazer e não pra ela ficar dando opinião Se ela quisesse dar opinião ela que comprasse uma rede TV pra ela pra ela poder dar opinião dela Ou seja, ele falou o que todo patrão fala pra todo funcionário Se o cara é garçom, ele é contratado pra quê? Pra poder servir as pessoas e não pra cuspir nas pessoas Se fosse pra cuspir nas pessoas o patrão não contratava um garçom com experiência e sim o Zé de Abreu que tem muito mais experiência nessa área Hoje é o Willis que além de cuspir, engole também Mas é aquele negócio, né? Cada um na sua área Cada um na sua área Mas então, olha só a matéria que a Raquelzinha está pedindo 20 milhões de reais para o Silvio Santos Isso em barra de ouro que vale mais do que dinheiro Ah, mas que merda, não? Bomba! Raquel Xerazade processa SBT e acusa Silvio Santos de assédio Jornalista pede 20 milhões de indenização e acusa o ex-patrão de assédio moral Olha, sem brincadeira nenhuma eu nunca tinha visto ninguém eu nunca tinha visto uma matéria assim falando que algum artista, algum repórter sei lá, alguém da mídia tinha processado o SBT ainda mais nessa quantia de 20 milhões de reais aí você vê quem ficou indignado e meteu pela porta foi o Ratinho que esse sim, trabalha há mais de 20 anos no SBT e falou em rede nacional que quem faz isso que a Raquel Xerazade está fazendo é mau caráter então vamos ver o Ratinho puto de verdade já deixa o seu like aí se você esqueceu e compartilha esse vídeo e fica até o final que depois eu vou comentar mais mas vamos começar, vamos assistir essa merda você pode ver que o Ratinho está aqui na punta esquerda de quem está olhando para a tela, né? só não vai entender quem é burro e o resto aqui da equipe eu não faço a menor ideia de quem seja a Raquel Xerazade ela está entrando com uma ação contra o Silvio Santos, contra o SBT já que ela foi... o contrato dela não foi renovado certo? é assim, né? acontece? é assim, né? a pessoa não tem o contrato renovado aí de repente ela fica... ela fica chateada, né? aí até processa as pessoas que ela que foi demitida em agosto do ano passado ela está pedindo à justiça uma indenização no SBT no valor de 20 milhões olha, pouquinha coisa o site Notícias da TV teve acesso ao processo de 522 páginas no qual ela afirma que nunca recebeu nenhum direito trabalhista como férias remuneradas, 13º salário além de acusar o Silvio Santos engraçado que só vem reclamar agora, né? depois de anos e anos trabalhando no SBT aí vem reclamar agora de assédio moral e humilhação em rede nacional e alegar que foi vítima de censura e boicote por parte da chefia do jornalismo demissora e agora é lamentável é lamentável que a gente tenha que ver isso é lamentável desculpe aí a Raquel, mas pelo amor de Deus você estava lá na Paraíba escondida você fez um comentário sobre o Carnaval o Silvio Santos gostou do comentário tirou você aí da escuridão da escuridão onde você estava trouxe você pra São Paulo pagou salário altíssimo pelo menos no mínimo 50 vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba e agora vai ser ingrato e de repente você, uma ingratidão enorme faz uma coisa dessa muito feio pra você Charazade eu acho que o pior defeito o pior defeito e o único que mostra mau caracismo é ingratidão e lamentavelmente você está sendo uma ingrata saiu da Paraíba veio morar em Alphaville por conta do SBT mas o Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo e de repente ele resolve mudar você resolve processá-lo que ingratidão você é uma ingrata Charazade e se quiser brigar comigo venha aqui a Briguebou os episódios que ela destaca foi quando ela foi pro Troféu Imprensa em 2017 e o Silvio entregando um troféu pra ela comentou que eu te chamei pra você continuar com a sua beleza com a sua voz foi pra ler as notícias e não pra dar a sua opinião se quiser falar sobre política compra uma estação de TV e faz por sua própria conta aquele jeito de brincadeira é uma brincadeira além de ser uma brincadeira é uma coisa verdade é um fundo de verdade eu sou contratado pra fazer um determinado programa claro eu não posso ficar fazendo é o que quer é o dono se o Silvio Santos chegar e me falar o Ratinho olha ele nunca falou isso pra mim mas se ele chegar pra mim Ratinho não quero que você dê mais opinião política aqui no programa eu não falo mais agora o engraçado simplesmente eu não falo mais o que é engraçado eu não fui contratado pra fazer pra dar opinião política eu fui contratado pra fazer um programa e entretenimento não é profissional né Ratinho não é profissional o profissional atende a necessidade da empresa esse negócio aí ela tem agora o Youtube o Youtube é uma televisãozinha que todo mundo pode ter a dele você quer falar fala o que você quiser no teu Youtube e o que é engraçado o que é engraçado e se ela se sentiu ruim com essa declaração em 2017 por que ela não saiu eu acho engraçado o funcionário continuou ganhando continuou tendo os benefícios pelo SBT 5 anos depois 3, 4, 5 anos depois por que não saiu aquela hora e vem reclamar agora eu tenho impressão ela vai perder essa questão aí eu tenho impressão eu acho que o cara não tá satisfeito na empresa pede pra sair eu sempre falo isso eu sempre falo isso aliás o Luke que trabalha com a gente sempre tava elogiando a Globo vai trabalhar no Globo eu não tenho eu falei então para de encher o saco esse é o primeiro assédio moral com delay de 4 anos que eu vejo que é aquele negócio normalmente a pessoa se sente ofendida na hora que acontece o negócio mas agora com delay de 4 anos aí é brincadeira aí só vai se sentir ofendido depois que é demitida depois que para de ganhar o faz-me rir acho que é fácil né meu amor você imagina eu tô dirigindo na rua o cara passa do meu lado e grita me chama de arrombado eu não vou nem falar nada porque ele tá certo mas como se trata de uma suposição vamos dizer ele me chamou de arrombado eu vou sigo a rua vira esquerda vira direita subo rampa chega em casa quando eu olho no espelho que eu vou me sentir ofendido por causa do xingamento do cara pelo amor de Deus né pelo amor de Deus né vou falar igual o Padre Quevedo isso não existe e outra hoje a Raquel Scherazade ela só tem a condição financeira que ela tem ela só tem a imagem que ela tem projetada no mercado projetada na TV que ela tem por causa de quem? por causa do SBT e do Silvio Santos que durante muito tempo deu oportunidades pra ela inclusive em outros programas da casa que ela ia dar entrevista aí agora como ela saiu do SBT não tem mais aquele destaque que ela tem está como vários outros jornalistas procurando um lugar de destaque só que não consegue aí faz um negócio desses é o que eu falo ingratidão é que nem você comer caroço de azeitona na hora não dói nada na hora não acontece nada mas depois passa aí faz um estrago meu querido e pelo que eu tô vendo esse estrago foi feito na carreira dela que foi pro saco que já nem existe mais né é que nem um vídeo recente que o pessoal tá divulgando aí da Raquel Scherazade que ela fala a respeito da facada que o Bolsonaro tomou ela fala ela se refere à facada como uma facada mal sucedida como que um profissional da comunicação um jornalista vai se referir a um cara que deu uma facada hoje presidente do Brasil fala que foi uma facada mal sucedida fala pra mim isso é profissional olha só o vídeo aí na tela aí você vê aí depois reclama depois quer processar todo mundo eu realmente espero que não consiga mais um trabalho de relevância né porque desculpa mas na minha opinião na minha humilde opinião isso não é um profissional é aquele negócio mais uma vez uma atitude acertada do Silvio Santos bom e pra você que ficou até aqui e quer saber como que eu tenho ganho dinheiro na internet e como que eu tenho feito pra obter resultados como aquele que eu mostrei lá no começo do vídeo de tirar 7 mil por semana eu vou te ajudar primeiro se você acha impossível eu não vou te julgar porque há bem pouco tempo atrás eu também achava impossível eu achava impossível ganhar dinheiro com a internet com uma coisa que não fosse com o YouTube com que eu trabalhava já então eu não vou te julgar por isso pode ficar tranquilo só que eu conheci um cara chamado Thiago Gomes que me deu uma coisa muito mas muito importante que se chama o que? conhecimento e eu peguei esse conhecimento todo que ele me deu e apliquei a metodologia apliquei as técnicas e hoje eu tenho tido os resultados que eu te mostrei no começo do vídeo então se você está disposto a se dedicar a estudar porque aquele negócio nada cai do céu pra mim também foi difícil eu tive que me dedicar bastante clica no primeiro link da descrição que você vai adquirir a coisa mais importante que eu adquiri pra poder faturar isso que é o que? conhecimento assista o vídeo do Thiago Gomes que com certeza isso já vai abrir muito mas muito sua cabeça e vai te ajudar a mudar esse jogo então clica aí que a dica é boa demais e só depende de você bom pessoal comenta aí sobre a Raquel Scherazade fazer uma bosta dessas de processar o SBT a emissora que lançou ela que divulgou ela no mercado aí do jornalismo se você não acha nada comenta pra poder engajar deixa o seu like que ajuda muito compartilha também e assista o vídeo anterior a esse é só você clicar aqui espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde meus queridos a gente se vê no próximo vídeo seu animal e bão e bão Obrigado.